Ravel se diz Cala a boca e beija logo Cala a boca e beija logo Quebra esse gelo Larga um pouco esse copo Cala a boca e beija logo Cala a boca e beija logo Toma atitude e desenrola Esse negócio Cala a boca e beija logo Abri uma garrafa Te ofereci um copo Era um convite Com segunda intenção Você tava ciente Na proposta indecente Mas até agora na dica de nada Rolou Sem essa de beber e conversar Você tomando todas E falando sem parar Besteirinha, lero, lero Blá, blá, blá Se toca beber No desejo do olhar Cala a boca e beija logo Cala a boca e beija logo Quebra esse gelo Larga um pouco esse copo Cala a boca e beija logo Cala a boca e beija logo Toma atitude e desenrola Esse negócio Abri uma garrafa Te ofereci um copo Era um convite Com segunda intenção Você tava ciente Da proposta indecente Mas até agora na dica de nada Rolou Sem essa de beber e conversar Você tomando todas E falando sem parar Besteirinha, lero, lero Blá, blá, blá Se toca beber No desejo do olhar Cala a boca e beija logo Cala a boca e beija logo Quebra esse gelo Larga um pouco esse copo Cala a boca e beija logo Cala a boca e beija logo Toma a atitude e desenrola Esse negócio Cala a boca e beija logo Cala a boca e beija logo Quebra esse gelo Larga um pouco esse copo Cala a boca e beija logo Cala a boca e beija logo Toma a atitude e desenrola Esse negócio Eu gelo razão Me diz que dor é essa Que não passa Que não dá trégua Dentro de mim O coração bate mais forte O sangue esquenta A pressão aumenta Eu quero entender Tô sentindo dor de amor Tô sentindo dor de amor Dentro do meu peito Tô sentindo dor de amor Tô sentindo dor de amor Tô sofrendo Tô pagando o preço Tô sentindo dor de amor 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 Dentro do meu peito Tô sentindo dor de amor Tô sentindo dor de amor Tô sofrendo Tô pagando o preço O homem diz que dor é essa que não passa, que não dá treco dentro de mim O coração bate mais forte, o sangue esquenta, a pressão aumenta Eu quero entender Tô sentindo dor de amor, tô sentindo dor de amor, dentro do meu peito Tô sentindo dor de amor, tô sentindo dor de amor, tô sofrendo, tô pagando preço Tô sentindo dor de amor, tô sentindo dor de amor, dentro do meu peito Tô sentindo dor de amor, tô sentindo dor de amor Eu tô sofrendo, tô pagando preço Entreguei de corpo e alma pra esse amor Que depois foi embora e me deixou Sofrendo, sofrendo Agora estou sentindo vazio aqui dentro Que não tem fim Tô sentindo dor de amor, tô sentindo dor de amor Dentro do meu peito Tô sentindo dor de amor, tô sentindo dor de amor Eu tô sofrendo, tô pagando preço Tô sentindo dor de amor, tô sentindo dor de amor Dentro do meu peito Tô sentindo dor de amor, tô sentindo dor de amor Tô sofrendo, tô pagando o preço DGV Produções, a minha produtora É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e diz que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arruma em minha mala, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engole o show, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o show, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e diz que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arruma em minha mala, eu tô caindo fora Arruma em minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engole o show, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o show, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Oh, 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 oh Dângelo razão Toda sexta-feira como de rotina Nesse barzinho aqui da esquina Venho com os amigos tomar uma cerveja Uma garçonete linda atendeu nossa mesa E levou meu coração de bandeja Garçonete Pode parecer frete Ou parre de quem bebe E depois se esquece Minha linda garçonete Meu motivo pra beber Até o amanhecer Admirando você Minha linda garçonete Uma garçonete linda Atendeu nossa mesa Atendeu nossa mesa E levou meu coração de bandeja Garçonete Pode parecer frete Ou parre de quem bebe E depois se esquece Minha linda garçonete Meu motivo pra beber Meu motivo pra beber Meu motivo pra beber Até o amanhecer Admirando você Minha linda garçonete Pode parecer frete Ou parre de quem bebe E depois se esquece Minha linda garçonete Carçonete Eu motivo pra beber Meu motivo pra beber Até o amanhecer Admirando você Minha linda garçonete Telefone pra contato 71-9107-8012 9151-2117 Ninguém me reconhece sem você Num canto jogado cheio de gente Pra todo lado A música até ruim Conhecer gente nova eu não tô afim Me pergunto o que aconteceu E se o culpado fui eu Aqui tomando todas só falta você Cadê que não atende o celular E o meu coração que não muda de assunto Toda hora vem um pra lembrar Já tomei mais uma e só falta você Cadê que não atende o celular Porque não deu certo e a gente não tá junto Toda hora vem um pra lembrar Ninguém me reconhece sem você Num canto jogado cheio de gente Pra todo lado É música até ruim Ninguém me reconhece sem você Ai essa gente nova eu não tô afim Me perguntam o que aconteceu E se o culpado fui eu Ninguém me reconhece sem você Aqui tomando todas só falta você Cadê que não atende o celular Cadê que não atende o celular E o meu coração que não muda de assunto Toda hora vem um pra lembrar Já tomei mais uma e só falta você Já tomei mais uma e só falta você Cadê que não atende o celular Porque não atende o celular Porque não deu certo e a gente não tá junto Toda hora vem um pra lembrar Toda hora vem um pra lembrar Toda hora vem um pra lembrar Viver na carência não vira Viver na carência não vira Me ama direito Já faz mais de um mês Que a gente não faz a mão 10 para 6 da manhã E olha eu Camisa toda amassada Voltando pra casa Trago no corpo o cheiro De outra pessoa Que não é você Eu te dou razão Deixa não me perdoar Mas ouça-me um pouco Sente aqui no sofá Desculpa esse cheiro Forte de bebida É que afoguei as magas Tentando te esquecer Prefiro Prefiro sofrer na verdade Que amar a mentira Viver na carência não vira Me ama direito Já faz mais de um mês Que a gente não faz amor Que a gente não faz amor Prefiro sofrer na verdade Que amar a mentira Viver na carência não vira Se eu durmo na rua A culpa é sua Que não me dá valor Eu te dou razões Eu te dou razões pra não me perdoar Mas ouça-me um pouco Sente aqui no sofá Desculpa esse cheiro Desculpa esse cheiro forte de bebida É que afoguei as magas Tentando te esquecer Prefiro sofrer na verdade Que amar a mentira Viver na carência não vira Me ama direito Já faz mais um mês Que a gente não faz amor Prefiro sofrer na verdade Que amar a mentira Viver na carência não vira Se eu durmo na rua A culpa é sua Que não me dá valor Taxista pisa fundo Que eu te explico no caminho Sem destino fadado A viver sozinho Eu pisei na bola Botei tudo a perder Taxista Taxista você pode até rodar Na bandeira 3 Eu preciso confessar O quanto eu errei E agora arrependido Desabafo com você Taxista eu sinto na pele A dor da despedida Taxista eu acabei de perder Quero amor da minha vida Taxista a gente se ama Apesar das brigas Tô pagando o preço De uma vida bandida É dura sentença Tô num beco sem saída Taxista Taxista Pisa fundo que eu te explico no caminho Tô sem destino fadado A viver sozinho Eu pisei na bola Botei tudo a perder Taxista você pode até rodar Na bandeira 3 Eu preciso confessar O quanto eu errei Agora arrependido Desabafo com você Taxista eu sinto na pele A dor da despedida Taxista acabei de perder O amor da minha vida Taxista A gente se ama Apesar das brigas Tô pagando o preço De uma vida bandida É dura sentença Tô num beco sem saída Taxista 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 шиеدة Prede Dani Produção Musical Meu amigo Serginho Sales Eu não, eu não, eu não consigo entender Não sei, não sei, não sei porque tudo acabou Sem você eu sou sonhador, sem noite sou ninguém Não sei, talvez, será que ainda pensa em mim Triste a acordar, saber que ainda não vou te ver Cada dia sem você parece um século pra mim Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade, sem você aqui E a vida vai, e cada vez você é mais longe E o tempo não passa, sem você aqui Nada e nada, nada se compara a ti Eu não, eu não, eu nunca amei alguém assim E sem esse amor, não sou nada, sou ninguém Ah, eu não, eu não, eu nunca vou te esquecer De fotos e lembranças vou tentando viver Choro toda vez que alguém pergunta ou comenta de você Hoje eu chorei, hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade, sem você aqui E a vida vai, e cada vez você é mais longe E o tempo não passa, sem você aqui Hoje eu chorei, hoje eu chorei Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade, sem você aqui E a vida vai, e cada vez você é mais longe E o tempo não passa, sem você aqui A ver se diz Ela não sabe se produzir Não sabe escolher a cor do batom Ela não faz ideia do que vestir Tá doida pra pôr o seu moletom Pra ficar no quarto deitada na cama Se escondendo do mundo e de quem te ama Fez na internet sua melhor amiga Fugindo da realidade da vida Ela não tem noção do quanto ela é linda E que quando sorri mais bonita ainda Só que ela não sabe Que pra te ver feliz eu faria de tudo Pra mudar seu mundo Coloca um vestido e um batom vermelho E experimenta Se olha no espelho pra gente sair E escolhe alguma roupa Você fica linda usando qualquer coisa Mas se não quiser Fico aí com você Um sábado à noite assistindo TV Um filme ruim, um vinho barato O que importa é ficar do seu lado Do seu lado Do seu lado Do seu moletom Pra ficar no quarto deitada na cama Se escondendo do mundo e de quem te ama E fez da internet sua melhor amiga Fugindo da realidade da vida Ela não tem noção do quanto ela é linda E que quando sorri mais bonita ainda Só que ela não sabe Que pra te ver feliz eu faria de tudo Pra mudar seu mundo Coloca um vestido e um batom vermelho E experimenta se olha no espelho Pra gente sair e escolhe alguma roupa Você fica linda usando qualquer coisa Mas se não quiser Fico aí com você Um sábado à noite assistindo TV Um filme ruim, um vinho barato O que importa é ficar do seu lado Mas se não quiser Fico aí com você Um sábado à noite assistindo TV Um filme ruim, um vinho barato O que importa é ficar do seu lado Do seu lado Do seu lado Do seu lado O que importa é ficar do seu lado Tá batendo na minha porta Essa hora será por quê Qual foi a parte que você não entendeu Não quero mais dizer Queria eu que fosse mesmo assim Mas o amor falou mais alto Outra vez E olha a besteira que a gente fez O meu lençol tá todo bagunçado Você deixou marcas pra todo lado Depois do amor adormecer E só acordei com o barulho Do seu carro Foi embora outra vez Foi embora outra vez Como da última vez Matou sua vontade Matou sua vontade Abusando do seu ex Que sempre te atende Nas horas de carência E tempos paga o preço Sofrendo as consequências De um amor mal resolvido Gostar de você Gostar de você É meu pior castigo O que foi Tá batendo na minha porta Essa hora será por quê Qual foi a parte que você não entendeu Não quero mais te ver Queria eu que fosse mesmo assim Mas o amor falou mais alto Mas o amor falou mais alto Outra vez E olha a besteira que a gente fez O meu lençol tá todo bagunçado Você deixou marcas pra todo lado Depois do amor adormecer Só acordei com o barulho do seu carro Foi embora outra vez Como da última vez Matou sua vontade Abusando do seu ex Que sempre te atende Nessas horas de carência E depois paga o preço Sofrendo as consequências Matou sua vontade Como da última vez Matou sua vontade Abusando do seu ex Que sempre te atende Nessas horas de carência E depois paga o preço Sofrendo as consequências De um amor mal resolvido Gostar de você É meu pior castigo Gostar de você É meu pior castigo Um abraço todo especial Meu amigo Atenir Marques Não tenha paciência Eu tô bebo Mas bebo com decência Já bebi um barril de paixão Mistura de choro E traição Aqui sentado Com a solidão O amor da minha vida Foi cruel Eu flagrei ela no motel Com o meu melhor amigo Por que fizeram isso Com o meu melhor Com o meu melhor Amargou feito fé Tô apaixonado Jogado na farrência Largado e desiludido No bar dos traídos Na mesa da sofrência Na mesa da sofrência Oh, 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 oh Hoje eu vou beber, beber Beber, beber, beber Chorar, chorar, chorar Feito um bebê Por que fica sem beber Beber, beber Não tenho sossego Sem meu bebê Sou um bebê Que perdeu o brinquedo O amor da minha vida Foi cruel Eu flagrei ela no motel Com o meu melhor amigo Por que fizeram isso Com o meu melhor amigo Amargou feito fé Eu tô apaixonado Jogado na farrência Largado e desiludido No bar dos traídos Na mesa da sofrência Oh, oh, oh Hoje eu vou beber, beber Beber, beber Chorar, chorar, chorar Chorar, chorar Como um bebê Por que fica sem beber, beber Não tenho sossego Sem meu bebê Sou um bebê Que perdeu o brinquedo Hoje eu vou beber, beber Hoje eu vou beber, beber Beber, beber Chorar, chorar, chorar Feito um bebê Por que fica sem beber, beber Não tenho sossego Sem o meu bebê Sem o meu bebê Sou um bebê Sou um bebê Que perdeu o brinquedo Sem o meu bebê Sou um bebê Que perdeu o brinquedo E eu não tô desse tempo Eu jurando que era eu O dono do seu coração Me traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Eu fui o último a saber Te dei amor Eu fui fiel Você com o outro Em um hotel E aí me fez Perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Coração de osso Onde está aquele apego Que existia entre nós Onde foi parar o fogo Ou debaixo dos lençóis Eu não sinto mais o cheiro Do amor que a gente fez Precisamos encontrar A nossa essência outra vez Ou você me sintoniza Ou procura outro canal Ou me ama de verdade Ou chegamos ao final Eu não tô forçando a barra E nem quero te prender Eu só quero que me ame Como antes pra valer Por quê? Porque não me ama mais Não me toca mais Não me beija mais É só tanto faz É só cama É só cama E eu não quero por obrigação Quero fogo de amor e paixão Não me ama mais Não me toca mais Não me beija mais É só tanto faz É só cama É só cama Eu não quero por obrigação Quero fogo de amor e paixão Meu amor vê se me entende Vê se eu tenho razão Mas não vou forçar a barra Pra ganhar seu coração Mas só quero um minuto Frente a frente com você Pra pesarmos na balança O que temos a perder Se sentir que eu esfriei Onde tá o seu calor? Se faltei te dar carinho Onde está o seu amor? Por que me atirar a pedra Se ela volta pra você Se eu errei você Errou Então me diz o que fazer O quê? Por que? Porque não me ama mais Não me toca mais Não me beija mais É só tanto faz É só cama É só cama Eu não quero por obrigação Quero fogo de amor e paixão Não me ama mais Não me beija mais Não me toca mais É só tanto faz É só cama É só cama Eu não quero por obrigação Quero fogo de amor e paixão Música 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 Música